Bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigado, vamos lá, até breve, bom dia, meu nome é Jair, e você? Como você está? Sim, obrigado, eu moro em Rano, Lausanne, e você? Eu venho do Brasil, do Sul, sim, eu estou ouvindo, vocês verem que eu estou estudando, né, eu falei algumas palavras aleatoriamente, não foi uma frase completa, né, só algumas coisinhas que a gente vai aprendendo do dia a dia, para vocês verem que devagarinho a gente vai ir, vai chegando lá, como é que está a pele? Perguntei, ó, eu m'appelle Jair, eu m'appelle Pereira, oui, vous êtes madame Mercedes? Algumas palavras, aprendendo, depois eu só fui fazendo algumas ligações, não, mas está tudo tranquilo, está tudo sob o controle, estou dominando já, viu? Já consigo entender bastante coisa, bastante frases, e é estranho, realmente, para quem não entende, é estranho, tem que fazer o biquinho, não adianta, que, 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 isso tem que fazer, senão você sai uma pronúncia, olha lá os montanhas, como está bonito hoje, senão você sai uma linguagem que não é o francês, mas é um, 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 um português, com um francês, mas tem que fazer o biquinho, e, senão não sai, Eu vim do Brasil, eu vim do Brasil, eu vim do Brasil, eu vim do Brasil, tem que falar, tem que falar, ó, tem bastante frases, é que eu fico com vergonha de falar um pouco dos vídeos, Mas tem bastante frase Durante o dia a gente fala até Entardecer, até escurecer É bonsoir, é bonjour A partir da hora Que já é noite Você fala bonsoir E a partir da hora Quando você vai se despedir Alguém é Bonsoir Bonnute Que é boa noite já Você vai dormir Essas palavras assim Bom final de semana Por exemplo Você vai perguntar Você é o senhor Martins? Você perguntou Você é o senhor Martins? O começo é a apresentação Que você pergunta Tipo eu vou falar As duas coisas Tipo Como se você se apresentasse É o primordial Você se apresenta Para a pessoa É a apresentação No francês Depois É óbvio né gente Que não vai sair Uma coisa muito 100% né Estou dois meses Três meses Para cá Mas Já consigo Me apresentar Você chega Pergunta para a pessoa Por exemplo Você vai falar Meu nome é Jair E você Ou você pode perguntar Como se chama E tal né Ça va? Como vai? Très bien Merci Muito bem Obrigado E vou E você fala E você Para uma pessoa Que é De forma formal Etua É para uma pessoa Já conhecida Uma pessoa amiga Sua Mas é É o começo né Vamos lá Vamos estudar Vamos aprender De que um dia A gente está Na região Então Terça-feira Eu vou lá No salão Do automóvel Olha o vovão Vamos lá gente Que bonitão Deixa eu mudar Aqui Olha lá Vocês estão vendo Lá Bonitão né Eu acho Que é um FH Vai passar Aqui na frente Deixa eu ver 460 Vai toco Então É Dia 8 Terça-feira Eu vou lá No salão Do automóvel Já estive olhando No jornal Aí Nossa Cara Vai ser louco Demais Muita máquina Muito Carro diferente Muita É Nossa Eu vou ficar Endoidecido Lá De ver Os automóveis Tem Cada coisa Linda Espetacular Começou dia 3 Agora Mas Gente Tá um Verdadeiro Caos Aquilo lá É O começo Esse final de semana Praticamente Vira É terrível 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 Porque Porque Muita gente Dos primeiros Dia Então Estrategicamente Eu escolhi Pra ir Dia 8 Que é Terça-feira Vai ter Com certeza Menos Gente Já passou Aquele clamor Aquele abafo De todo mundo Querendo É Você deve estar falando No meu moletomzinho Que eu estou sempre comendo É que eu tenho 2 Mentiroso Não É que eu gosto dele É bem confortável Comprei lá na França Baratinho Paguei 12 francos E ele é confortosinho Mas está sempre limpinho Viu Que Eles jogam aquela máquina Lá vestindo a limpinha Mas Pô Já não tira mais Esse casaco Aí Cara Até fica Marmantinho Aqui Chique Macanizado Então Tá bom Mas é Então Terça-feira Dia 8 Prepara Eu vou Carregado Com 3 máquinas Vou filmar Tudo Por baixo Por cima Motor Vou tirar Várias fotos Fazer vários Vídeos Vai ser uma loucura Aquele salão Do automóvel De Genebra Já estou com o ingresso Pronto É Vocês vão ver Máquinas Inacreditáveis Coisa que Show de bola Que só tem aqui mesmo Nesse Nessa exposição Que vai ter aqui Vão encontrar amigos lá Se der tudo certo Tem um O meu amigo aí Que veio de Brasília Lá Trouxe manga Trouxe café Trouxe pinga Pra mim Trouxe conhaque Ele ligou pra mim Falou Jair Porra Que que você quer Que eu leve daí Pra você Ele chegou Acho que antes de ontem Daí eu falei Tá pra trás Uma cachaça Então pra não Cunhaque Feijão Aí ele vai trazer Já trouxe Inclusive Já tá lá no Cantão dele lá Que é a suíça Alemã Vai começar a trabalhar Com o truque aí Vai trabalhar Numa lavanderia Segundo ele Ele vai ganhar 5.800 francos Suíços Pra trabalhar De segunda Sexta-feira 8 horas por dia Só recolher Malote Pra lavanderia Nas casas E De boa Trabalha feriado Trabalha domingo Trabalha nada não Segunda Sexta-feira 8 horas por dia Pega as 5 da manhã Larga as 3 da tarde 5.800 francos Suíços Um franco Suíço Ele equivale E varia no câmbio Em 4 4.20 Já cheguei a pagar 4.90 No câmbio Ele varia a cotação Mas é É por aí Beleza galera Então aguarda aí Vamos aguardar aí Que terça-feira Vai ser muito vídeo Com certeza Não vou conseguir postar Tudo num dia só Vou fazer ele intercalado Mas vocês vão conhecer Altíssimas máquinas Lá no No salão do automóvel Beleza Um abraço então Um bom Bom fim da semana Boa sexta-feira Pra todo mundo Fazer esse videozinho Pra não deixar passar O gim branco aí Então boa sexta-feira Boa sexta-feira Boa sexta-feira Au revoir Merci beaucoup Bonsoir É Por aí Valeu galera Deixa eu terminar o vídeo Que dá uns 10 minutos aí E Logo logo Eu vou lá Eu tô me programando Vou lá na Scania Na concessionária da Scania Vamos ver o preço dos caminhão Eu devo pra vocês Pra ir lá no No Detran Entre aspas Deles aqui Serviço de automóvel Serviço de automóvel Pra ver como é que Mostrar pra vocês Como é que faz a mudança Da carteira Como é que funciona Pra dar uma informação Mais concreta pra você Bom dia Boa sexta-feira Feliz Sexta-feira Feliz final de semana Vamos viver A vida é só uma gente A vida é mole Pra quem A vida é dura Pra quem é mole Um bom final de semana Valeu Um abraço